Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é em Fronts, canal NotBedPresents, trazendo pra vocês mais um vídeo. E boa rapaziada, no vídeo de aqui, trazendo mais um tutorial muito da hora pra vocês, certo? Como vocês podem ver, a gente já está aqui no Premiere e é aqui que a gente vai estar trabalhando. A gente selecionou essas duas takes, então a gente vai estar demonstrando todas as transições em cima dessas duas takes. E antes de começar esse vídeo, peço que você confira o primeiro link do comentário fixado, que lá, basicamente, você vai estar vendo o nosso curso profissionalizante de After Effects, pra basicamente você dominar tudo de mais necessário que você precisa de dominar pra começar a trabalhar de forma profissional, sem percar de tempo, passando toda a mentalidade necessária pra você elevar o nível dos seus trabalhos de uma vez por todas. Então, corre lá e confere no nosso curso todos os bônus que a gente está disponibilizando juntamente dele, pra estar fortalecendo ainda mais os seus trabalhos, beleza? Não esqueça de conferir aí no primeiro link do comentário fixado e vamos pro vídeo agora, então. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente está com essas duas takes e é nelas que a gente vai estar trabalhando. E a primeira transição que a gente vai estar vendo aqui hoje é basicamente um efeito de blur entre as duas takes. A gente vai estar, então, passando alguns frames pra frente de um lado e vamos estar passando alguns frames pra trás do outro. Então, basicamente, a gente vai ter esses dois cortes aqui. A gente vai estar selecionando os dois, clicar com o botão direito aqui em cima, vim aqui em Nest. O que a gente vai estar fazendo, basicamente, aqui é estar jogando um efeito. O nome do efeito é Directional Blur. Você pode pesquisar aí na sua aba de efeitos. E aqui está, então, o nosso Directional Blur. A gente pode estar jogando ele aqui pra nossa sequência alinhada. E aqui, então, a gente vai posicionar o nosso cursor entre as duas transições. Vão vir aqui no Directional Blur. Está alterando a direção pra 90 graus. E aqui, no Blur Lemo, a gente pode, então, estar aumentando. Você pode aumentar o quanto você quiser. Quanto mais você aumenta, mais borrado fica. Aqui, no nosso caso, a gente vai estar deixando pelos 130. A gente pode habilitar o keyframe, então, aqui no reloginho. Vamos voltar aqui pro começo e vamos estar zerando esse blur. A gente vai estar fazendo a mesma coisa, então, lá no final, vamos lá. E vamos estar zerando e jogando o nosso keyframe lá pro fim. Basicamente, então, esse efeito de blur aqui entre as transições é o que a gente consegue obter. E você consegue controlar a velocidade que isso ocorre com os seus próprios keyframes ali, por exemplo, juntando eles um pouco mais. Você consegue uma transição bem mais rápida. E é só estar seguindo, então, essa lógica pra você fazer o que você quiser. Agora, então, vamos pra próxima transição. Bom, aqui estamos, então, novamente com as nossas duas takes. E o efeito que a gente vai estar vendo aqui agora é um efeito de mask. Então, no caso, a gente vai estar fazendo uma mask, por exemplo, do artista que está aqui na cena posterior à anterior. A gente pode, então, estar printando aqui, por exemplo, exportando o primeiro frame aqui na nossa cena seguinte. Você pode colocar o nome que você quiser no formato jpeg mesmo. Seleciona a pasta aqui no browser. E aqui, a gente pode habilitar essa caixinha de import into project. Vamos dar o OK e aqui, então, a gente pode vir no nosso projeto e ver que a nossa imagem está aqui. A gente vai jogar ela aqui na nossa timeline. Podemos cortar ela aqui um pouco pra frente. E agora, então, a gente pode passar alguns frames pra trás. Aqui, no caso, vou estar passando 10. Vou arrastar pra lá e vou estar cortando todo o restante. Então, dessa forma, a gente tem a take anterior. Vem aqui no freeze frame e continua na próxima cena. Aqui em cima, então, a gente vai estar fazendo a mask. Então, o que a gente quer estar fazendo? A gente vai estar utilizando o artista de mask. Então, a gente vai vir aqui nos nossos effects controls. E vamos estar clicando nessa caneta pra estar criando uma máscara. E a gente pode, então, estar contornando o artista. Você pode estar caprichando melhor. Dando zoom, segurando. Inclusive, você consegue fazer essa curvatura. Então, você pode estar caprichando. Caso seja de seu interesse você fazer a máscara certinha ali. No nosso caso, a gente vai estar fazendo rápido. Mas, é basicamente vocês pegarem a ideia de como isso funciona. E estar aplicando aí no projeto de vocês. Finalizado, a gente pode estar dando uma refinada. Aumentando um pouco do feather. Porque isso acaba dando uma suavizada nas bordas. A gente pode controlar o Mask Expansion pra abrir mais. Ou o contrário. Então, você tem que ver aí como a sua máscara ficou. E você pode estar refinando, então, com essas opções. A gente vai estar deixando assim mesmo, aqui então. E o que a gente vai estar fazendo agora, então, com o nosso freeze frame. É dar um nest. Então, a gente vai clicar com o botão direito. Vou vir aqui em nest ou an em ar, se o seu estiver em português. Agora, então, é a movimentação do nosso artista. De como a gente quer que ele chegue pra cena. Então, a gente vai estar habilitando o keyframe em posição. Só que não aqui diretamente da posição do nosso freeze frame. Pra gente fazer o movimento e conseguir o multibular que a gente quer. A gente vai ter que estar adicionando o transform. Então, a gente vai pegar ele. E vamos estar jogando aqui pro nosso freeze frame. Por aqui, a gente vai estar fazendo a movimentação da posição. Então, a gente vai habilitar o keyframe inicialmente. Vamos jogar pra onde você quer que sua máscara se posicione inicialmente. No nosso caso, a gente vai deixar ela aqui pra esquerda. E a gente vai fazer ela vindo aqui pro lado. Pra já entrar, inclusive, em sync com a nossa próxima cena. Que tem uma movimentação nessa mesma direção, digamos. Então, habilitado o keyframe ali. A gente vai passar pra frente. E vamos estar voltando aqui pros 960. Que, no caso, é a posição inicial. E, basicamente, então, a gente consegue esse efeito do artista vindo aqui pro lado. E, como vocês podem ver, ainda estamos sem o blur. Mas, então, a gente vem aqui no shutter angle e tá alterando pra 180. Dessa forma, então, vocês podem ver que a gente consegue um blur aqui no nosso artista. Aqui de transição com o nosso freeze frame indo pra cena seguinte. E, bom, agora a nossa última transição que a gente vai estar vendo aqui. É uma transição slide que você vai estar fazendo. Sua cena meio que se replicar pros lados. Então, basicamente, a gente vai estar passando alguns frames aqui pra frente. Você pode passar quanto você quiser. Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. E, basicamente, então, aqui está os nossos dois cortes. A gente vai estar selecionando os dois. Clicar com o botão direito. Vamos dar um nest. E vamos dar ok. Aqui na aba de efeitos, a gente vai estar procurando pelo efeito chamado offset. A gente vai estar jogando esse efeito aqui na nossa nested sequence. E aqui, então, a gente vai estar habilitando um keyframe em shift center 2. Vamos lá pro final. E vamos estar alterando a posição. Você pode girar a tela quanto você quiser. Quantas mais vezes você girar dentro desse espaço de tempo que você colocou aqui. Mais rápido vai ser esse giro. Então, vale se atentar a isso. Isso aqui a gente pode estar jogando um directional blur também. Pra gente conseguir dar aquela estética de blur. A gente pode pôr 90 graus. Que é a direção que a gente está fazendo. E aqui, no blur layout, então, a gente pode estar aumentando de acordo com a quantia que você queira. E é basicamente, então, esse efeito aqui que a gente consegue. Esse efeito slide. E nisso você pode estar configurando da forma que você queira. A gente pode estar clicando com o botão direito aqui, inclusive. E mudar o temporal interpolation. A gente pode dar um easy out. Podemos vir no último e colocar um easy in. E dessa forma, a gente consegue dar uma suavizada nessa transição também. Fechou? Bom, rapaziada. Basicamente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Entendido tudo aí, basicamente, de como funciona. E antes de finalizar esse vídeo. Não esqueça de conferir o primeiro link do comentário fixado. Pra você estar vendo, basicamente, como o nosso curso funciona. Tudo que você vai estar recebendo, juntamente ao nosso curso. E todos os bônus que a gente inclui nesse pacote. Não esqueça de conferir, que eu tenho certeza que vocês vão se interessar. Não esqueça também de deixar um like nesse vídeo. Que vai estar ajudando de verdade. E não se esqueça de se inscrever no canal. Pra estar acompanhando novidades do mundo audiovisual. Todas as semanas, de terça e quinta, às seis horas da tarde. Aqui no canal. Valeu pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Valeu. E até mais. E até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.